Uma saga tão importante merece ser montada novamente. O Sensei vai reexibir a série sobre a Kodokan, escola que deu origem ao judô. Direto de Tóquio, Tiago Maranhão mostra a história dessa arte marcial. E mais, a recente onda de escândalos no judô japonês e o que está sendo feito para recuperar a imagem do esporte. De sábado para domingo, meia-noite, no Sport TV.